STJ nega pedido de indenização por danos morais a bancários citado em matéria jornalística. O nome do funcionário da Caixa Econômica Federal foi citado pela revista Veja na reportagem sobre o caso Fran Senildo, que causou a demissão do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, durante escândalo do Mensalão. A matéria, publicada em 2006, noticiou que o homem teria oferecido dinheiro a outro empregado da instituição para aceitar a responsabilidade pela quebra do sigilo bancário do caseiro Fran Senildo Costa. O homem ocupava o cargo de vice-presidente do setor de transferências e benefícios da Caixa Econômica Federal. Ele alegou na justiça danos à imagem e à honra, mas a primeira e a segunda instância julgaram improcedente o pedido de indenização por danos morais. O bancário então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para reverter a sentença. O relator do Recurso Especial, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que naquele mesmo ano, a Veja publicou a resposta do bancário enviada pela assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, negando a participação dele no caso. Luiz Felipe Salomão também considerou as tentativas sem sucesso da revista de entrevistar o bancário para esclarecer as informações apuradas. A quarta turma do STJ então concluiu que a reportagem respeitou critérios jornalísticos objetivos e não ofendeu a dignidade do bancário.